Na Semana Nacional de Responsabilidade no Trânsito, a cadeirinha é um dos itens de segurança fundamental no transporte de crianças. Segundo a Organização Não-Governamental Criança Segura, os acidentes que resultam em morte de crianças estão ligados à falta do equipamento de segurança. São vários os tipos de cadeiras. A primeira é o bebê conforto. Essa cadeira aqui é ideal para crianças de 0 a 1 ano de idade. Só que tem um detalhe, quando o bebê é colocado aqui, a cadeirinha tem que ficar virada para o encosto do banco, para que quando o motorista venha frear o carro bruscamente, o bebê não tenha problemas no pescoço e nem prejudicar a coluna. A outra opção é essa cadeirinha aqui, que é para criança de 1 a 4 anos de idade, com até 36 quilos. Aqui está o suporte do cinto de segurança para fixar o corpo da criança. Para crianças maiores, é indicado esse tipo de assento, que é chamado assento elevado, para que a criança fique da altura ideal no momento de colocar o cinto de segurança, para que o equipamento não passe sobre o pescoço da criança. O produto tem que ser certificado pelo Inmetro. Então ele dá segurança. A colocação deste produto deve ser feita, efetuada, ou uma pessoa prática ou um profissional. Mas em muitos casos, esse importantíssimo instrumento de segurança é deixado de lado. A multa, para quem for pego sem a cadeirinha, será de R$ 191,54, menos 7 pontos na carteira, além da apreensão do veículo. Antônio Maria Flor, de 2 anos de idade, e Luna Maria, de 6 anos, só sai de carro com equipamento. E eles sabem bem o porquê. Você gosta de viajar com seus pais na cadeirinha? Sim, porque é seguro. O pai fala da importância do item de segurança. É fundamental, desde pequeno, eles são ainda crianças, dois bebês, uma criança de 6 anos, então, sempre que a gente se desloca dentro da cidade ou fora, a gente coloca na cadeirinha com o cinto, mesmo dando um pouquinho de trabalho, porque a criança não gosta de ficar presa, mas é fundamental para a segurança deles. O que é isso?